Alô? Alô, ô amigo, tudo bem? Sim. Rapaz, eu sou diretor aqui do posto É porque ligaram pra cá Tem um pessoal daqui que sempre liga aí, sabe? Hum Aí eles sempre se utilizam do orelhão daqui E a gente não tem como saber quem é O rapaz frentista aqui, Luiz, disse que Eles ligaram aí pra sua casa, não foi? Foi, agora, rapaz, ligaram e não é a primeira vez não Oxe Mas ligaram aqui do orelhão? Eu sei de onde é que ligaram, sei que é esse número aí Que ligaram foi esse número aí Isso nem, isso é um filho de rapaz Eu acho que eram esses dois elementos, né? Elemento? Elemento um c****** Essas porra é pra levar uma cabada de pau Esses dois filhos de rapaz Agora de onde esses caras é? Ninguém sabe nem onde esses cabais é Chega aqui a habilinar as pessoas e liga de manhã E liga de tarde e liga da hora de dia E liga no trabalho e liga agitando a vida do camarada Mas rapaz, é complicado Mas você fique tranquilo aí, viu? Que a gente qualquer coisa Tá bom Pois tá certo Pois olha, muito obrigado seu Chico Butico O quê? Alô? Alô? Seu Chico Butico? Chico Butico, é você filho de rapaz Que tá ligando seu filho da p**** Dono de posto Qual é posto? Qual é onde é que fica o posto? Aqui é Alvorada Alô? Alô? Ei, peraí seu Chico Butico Chico Butico um c**** Seu filho de rapaz Foi a pessoa que ligou aqui seu Chico Butico E você fica chamando? Seu sem vergonha, você era dono de posto? Rapaz, eu sou flanelinha Vai tomar no c**** Alô? Ei, seu Chico Butico A ligação caiu E a ligação não Eu te desliguei Eu não sei desligar essa b**** não Ei, peraí Chico Butico Chico Butico não, porra Tu não sabe meu nome não? Filho de rapaz Como é? Foi o dono de posto Tu lá foi dono de posto, c**** E qual é teu nome? Que tu não diz teu nome Qual é teu nome? Hein? Qual é teu nome? É Aristide Aristide? Me diga seu nome Hein? Qual é seu nome? Eu digo Diga Rapaz, eu acho que eu Não sei se eu digo Liga Mas o senhor não sabe não? Não sei seu nome não Ainda bem que o senhor não sabe Me diga Não, não Meu, é, é, é Vou dizer, meu nome é Jarbas Jarbas? Vasconcelos Vai tomar no c**** Ei, Chico Butico Chico Butico Vai tomar no c**** Filho da c**** Filho de rapaz Ei, o menino que chegou aqui Que ligou, ligou pro senhor Tá aqui, ó Me chame aqui filho de rapaz Agora Tá chamando, tá dizendo negócio pro senhor É Chico Butico Chico Butico É o butico da sua mãe Seu filho da c**** Filho de cachorra Chico Butico Vai tomar no c**** Corno, filho de rapaz Dono de posto Eu vou aí pegar a mangueira do posto E empurrar todinho no teu c**** Filho de rapaz Atenção Chico Butico Como por essa gerência? Filho da c**** Corno Filho de rapaz Filho de rapaz